A simulação foi feita no mesmo hotel onde ficarão hospedadas as oito delegações olímpicas que vão participar do torneio de futebol na capital amazonense. A ação comandada pelo exército simulou um ataque terrorista. Tudo parecia bem real. Na parte interna do resort, nove suspeitos teriam feito três hóspedes reféns. Inicialmente entraram em ação as polícias civil e militar. Sem sucesso nas negociações, o próximo passo foi acionar a polícia federal, que também não conseguiu ter sucesso na operação. É aí que entraram as forças armadas para intervir nas negociações e executar as estratégias contra a ação terrorista. No lado de fora do hotel, os militares montaram estruturas de suporte à ação. Do alto, um helicóptero do exército também dá suporte. Enquanto as negociações seguem, os policiais se organizam para invadir o hotel e capturar os suspeitos. E bastou um descuido deles e a ação foi executada com sucesso. Há possibilidade? Sempre há, porque você sabe que atentado à segurança não conseguimos controlar tudo. Qual a probabilidade? Mínima. Mínima baseado em toda essa análise de inteligência. E o melhor de tudo, nós temos a capacidade para qualquer evento que venha a ocorrer. Isso aqui é apenas uma das demonstrações. Nós temos mais de 25 protocolos firmados, assinados e particularmente treinados. A simulação empregou 600 militares das Forças Armadas, da PM, além de policiais civis e agentes da Polícia Federal, que a partir de agora passam a trabalhar as estratégias de segurança de forma integrada. Um treinamento parecido também foi realizado em um shopping na capital. Apesar da necessidade de adestramento das tropas para combater o terrorismo, as autoridades de segurança do Amazonas descartam o risco de acontecer esse tipo de ataque na capital amazonense. Todas as ameaças estão sendo dimensionadas, estão sendo calculadas. E nossos planos, de todas as agências, estão se adaptando a qualquer tipo de ameaça. Eu garanto à população do Amazonas que as forças estarão 100% preparadas para dar qualquer tipo de resposta. A gente tem uma expectativa de um evento tranquilo, sem nenhum problema nem com os estrangeiros, nem com os visitantes, nem com a população local. A gente tem uma expectativa de um evento tranquilo, sem nenhum problema nem com os estrangeiros.